Falando de fé, duas piuienses participam da romaria a pé para Aparecida. As piuienses Niesa Ostalácio e Dirce Gonçalves caminharam 420 quilômetros a pé até a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo. Elas participaram de uma romaria da cidade de Formiga, que há 20 anos reúne homens e mulheres numa provação de fé. Niesa e Dirce saíram de Formiga no dia 8 de julho e chegaram à Aparecida ontem, dia 19. Ao todo, 57 romeiros, além de outras 20 pessoas que também auxiliaram como apoio, participaram. O padre Daniel Miranda, paroco da paróquia Nossa Senhora do Livramento, aqui de Piuí, ele participou por parte da caminhada como diretor espiritual. A peregrinação contou com participantes das cidades de Formiga, Piuí, Pimenta, Arcos, Lagoa da Prata, Divinópolis, Belo Horizonte e também Igarapé. Segundo as participantes, a rotina da caminhada tem início às duas horas da madrugada. Elas caminham uma média de 32 quilômetros por dia e contam com apoio de enfermeiro, massagista e carro de apoio para alimentação. Dirce, Niesa e padre Daniel, eles enviaram um vídeo exclusivo aqui para o Jornal da Onda do momento em que eles chegaram à Aparecida ontem. Olá para vocês, Lede Piuí. Nós chegamos aqui, sãs e salvos, com a graça de Deus. Agora vamos caminhar para o Santuário Velho, o Santuário da Mãe Aparecida e amanhã cumprir a nossa missão. Amém. Foi uma caminhada maravilhosa, de muito aprendizado, de muita meditação. Agora vamos agradecer ainda mais a Mãe Aparecida por ser nos trazido até aqui. Só agradecimento, foi uma caminhada maravilhosa. Nossa Senhora cobriu a gente com um manto sagrado. Foi uma caminhada linda. Só agradecer. Jesus e Nossa Senhora. Amém. Amém. Tá aí, pessoal, muito bacana, né? Provação de fé, literalmente.